Música Funcionários da Prefeitura de Campo Bom participaram nesta semana de um curso de prevenção de incêndios E na tarde desta quinta-feira, os profissionais sentiram na pele o calor e a potência do fogo Na atividade, eles aprenderam a manusear hidrantes e extintores O assessor de segurança da Prefeitura, Claudio Miro da Fonseca, explica mais sobre a capacitação Funciona porque, por ocasião da regularização do PPCI, do Centro Administrativo Municipal de Campo Bom Houve-se a necessidade de possuir uma brigada de incêndio A brigada de incêndio, na verdade, todo prédio que tem sistema de hidrantes Esse prédio deve possuir funcionários treinados Então nós, para atendermos a legislação, no momento de execução do nosso PPCI Após ele já ter sido aprovado pelo Corpo de Bombeiros Nós, então, buscamos a formação da brigada de incêndio Que é um percentual de funcionários do prédio Então nós estamos aqui com uma média de 25 funcionários Que ele está dentro do coeficiente de exigência de funcionários treinados Então fizemos o recrutamento desses funcionários Todos eles foram voluntários para fazer parte do curso Então, na verdade, esse é um curso de 20 horas-aulas Ele iniciou segunda-feira, das 15h às 18h30 E está finalizando hoje com a parte prática de extintores e sistema de hidrantes Música Música Legenda Adriana Zanotto